O deputado Tadeu Veneri, do PT, repercutiu a greve dos trabalhadores da área da saúde em Curitiba e região metropolitana. O deputado Nele Prevô, do PSD, falou da primeira reunião da CPI da Saúde Psiquiátrica. Sobre a cidade de Curitiba, informa o presidente da sociedade de psiquiatria que o número de eleitos ideal para atendimento psiquiátrico, segundo a Organização Mundial de Saúde, é de 1.700 leitos. Nós estamos com apenas 300 leitos disponíveis para atender pacientes graves da ala de psiquiatria na cidade de Curitiba. Pessoas que tentaram suicídio, pessoas que têm psicoses, transtorno bipolar grave, esquizofrenia grave, intoxicação por abuso de drogas e abstinência do álcool, que também é um problema que pode, inclusive, levar à morte.